Uhul, o discípulo da Cearense toda bobo, orgulho de ser brasileira, cearense e claro, é quem mais vende imóveis em todo o Brasil. E olhe lá se daqui a pouco não for lá fora também. E atenção, semana que vem o anúncio dos ganhadores dos carros, né, Silvio? Exatamente, você vai conhecer os cinco ganhadores da promoção do carrão da Silver Design. E em breve a biografia de Silver Design também. Aguarda, porque realmente é uma bomba. É uma história de vida. Com certeza, produtos à pronta entrega, peça única. Olha essa mesa maravilhosa com 2,70 metros. A Sinox custava 12.900, agora 3.990. Esse sofá aqui é um desblonde. Não existe nada no mercado com essa qualidade e design. E claro, com esse preço. 12 parcelas de 279 reais e o primeiro pagamento, vocês gostam, é a Mangadeu. Como é gostoso comprar produtos exclusivos que não tá por aí igual banana na feira e pagando barato. É muito gostoso, né? Esse sofá, por exemplo, é lançamento, é articulado, é retrato. O tecido é fibra de bambu. É tanta informação que só você vendo aqui pra conferir. O preço é imperdível. 12 parcelas de 379 reais. E o primeiro pagamento, Nina? É pra novembro. E olha essa mesa com 6 cadeiras lindas, vidro temperado e vai aparador de presente. Por 12 parcelas de 239 reais. É ou não é, Cê? É claro. Corra aqui, Ivo. Troca total de mostruário. Olha que mesa maravilhosa. Custava 11.990. Agora sabe quanto? 2.990. Só que lembrando bem, é peça única. É igual a Silvia Design. E tá aberto de domingo a domingo. Semana que vem os ganhadores. São cinco ganhadores. Aguarde.